À noite, falta de iluminação. E de dia, a luz do poste fica acesa o tempo todo. Essa é a realidade que tem deixado os moradores do Jardim Campo Belo insatisfeitos. A luz faz tempo que não está funcionando. Eu liguei duas vezes lá. O Marcos falou que vim aqui numa semana e não veio. Acho que já faz uns dois meses que estou mexendo com isso aí. Ele alegou para mim que eles não têm equipe para vir mexer. E nós estamos aí no escuro. Enquanto isso, fica sem iluminação e também com esse matagal. E você precisa passar aqui de noite para você ver o escuro que é isso aqui. E não adianta. Se eu for lá, a gente vai falar o que não deve. Então, estou aguardando o tal do São Marcos mandar alguém vir arrumar isso aí. O morador daqui de Rolândia, como o senhor se sente com essa situação? Nós nunca fiquemos assim. Do tempo que a gente mora aqui em Rolândia, eu moro aqui desde 1950. E agora o prefeito mal começou a ir desse jeito. Então, ele tem que tomar atitude. Além dos problemas com a iluminação pública, um terreno na esquina entre a Juvenal de Oliveira e Barão do Rio Branco está totalmente tomado pelo mato. Então, vamos lá.